Olá gente, quem está falando aqui é o Célio Marinho, algumas pessoas têm me pedido para fazer um vídeo para falar sobre a diferença de proteção veicular versus seguradoras. Não vou cortar nada do vídeo, vai ser bem natural e aqui eu vou trazer para você um breve comentário, uma breve demonstração das principais diferenças entre essas duas modalidades. Vale lembrar que eu represento em Tabela, Guaratinga, Monte Pascoal e Zona Rural, a empresa Aba Motos e a Alto Bahia Extremo Sul. Vamos lá então, aqui nós temos um índice, introdução, a gente vai estar falando sobre a formatação jurídica e finalidade, aprovação de cadastro, a restrição de acordo com o ano e modelo do veículo, proteção em benefício, valor e forma de pagamento, associações versus seguradoras. A gente fecha com associação versus seguradoras, ok? Vamos lá então, uma introdução. Atualmente o Brasil possui aproximadamente 84 milhões de veículos registrados, porém apenas um quarto deles possuem algum tipo de seguro ou proteção veicular. Por outro lado, crescem os números de ocorrências na área de segurança e no trânsito. No momento da busca pela proteção do bem veicular, é comum que surjam dúvidas dos motoristas quanto à contratação desses serviços, visto que a maioria não compreende bem ou desconhece as diferenças entre proteção veicular e o seguro. O objetivo então deste vídeo é garantir que você consiga sanar ou pelo menos esclarecer as principais dúvidas relacionadas ao tema. Dessa forma, pode escolher o serviço mais adequado às suas demandas e necessidades com maior tranquilidade e segurança que for possível, tá certo? Portanto, vamos agora falar sobre a formatação jurídica e finalidade. A formatação jurídica é uma diferença fundamental entre elas. Enquanto a asseguradora, como empresa comercial, visa essencialmente o lucro em suas operações, a associação é uma entidade sem fins lucrativos. Portanto, uma visa o lucro e a outra sem fins lucrativos. Uma associação de proteção veicular é formada por um grupo de pessoas que, baseadas no fundamento do mutualismo, ajuda mútua, voluntariamente concordam em ratear entre si as despesas ocorridas por acidentes, incêndios, furtos ou roubos. Então, vale a pena você ficar atento sobre isso. É um fato que torna esse modelo flexível e vantajoso frente ao contrato rígido estabelecido com uma asseguradora, por exemplo. Aprovação de cadastro. Bom, o primeiro passo para contratar uma apólice de seguro alto é a análise de perfil. Na asseguradora, quanto mais arriscado o cliente parecer, maior será o preço do seguro. Na associação, o valor da contribuição do associado é baseado apenas na despesa efetiva a ser rateada entre os associados. Hoje em dia, se o seu carro possui mais de 10 anos de fabricação, se você possui caminhão, moto de baixa cilindrada, ou possui uma atividade de alta exposição do veículo, provavelmente não irá conseguir fazer uma apólice de seguro para o seu automóvel. Justamente por não se enquadrar no perfil do mercado tradicional desejado pelas asseguradoras. Se você possui registro positivo junto aos órgãos de proteção ao crédito, seguramente você não conseguirá contratar uma apólice de seguro junto a uma asseguradora. Por outro lado, na associação não há consulta ao SPC. Repetindo, na associação não há consulta ao SPC Serasa e ou cartórios de protestos para a efetivação da sua adesão. Na proteção veicular, tem o preço do serviço e a taxa de rateio. Já na asseguradora, tem tipo do veículo, perfil do condutor, local de residência, características e preço do veículo. Então, como você pode ver aí, as exigências de uma asseguradora é muito maior do que a proteção veicular. Restrição de acordo com o ano e modelo do veículo. A asseguradora restringe a cobertura aos veículos mais novos, que oferecem menor risco. Na adesão à proteção veicular, não há discriminação pelo perfil do condutor, idade ou modelo do veículo. A única exigência é que o automóvel esteja em perfeito estado de conservação e legalmente registrado. Na asseguradora, a exigência é maior. Na proteção veicular, a exigência é menor. Está aí mais uma prova. Proteção e benefício. Uma associação de proteção veicular oferece os mesmos benefícios de uma asseguradora, tais como assistência 24 horas, cobertura para acidentes com terceiros, roubo e furto, dentre outros. Além disso, o valor é consideravelmente muito inferior. Afinal, o grande número de usuários permite que o preço pago seja pequeno, mas os serviços continuem sendo oferecidos com total qualidade. Limite de condutores. Com as seguradoras, se houver algum sinistro e o carro não estiver sendo dirigido pelo proprietário, os prejuízos não serão cobertos. Já na associação, não importa quem esteja dirigindo no momento do evento. Basta que seja habilitado e condizente com as normas de trânsito vigentes no país. É lógico que você não vai pegar o seu veículo e entregar a chave na mão de um condutor inabilitado. Se você fizer isso, você realmente perderá todos os seus direitos, tanto na asseguradora quanto em uma associação. No entanto, como deixou claro aqui, na associação você não tem limite de condutores, desde que os mesmos sejam habilitados. Então, a asseguradora geralmente é uma ou duas pessoas. Proteção veicular, você pode entregar o seu veículo para quem você quiser, desde que o mesmo esteja habilitado. Então, uma grande vantagem aí, fantástica. Questão de valor. Valor. Uma vez que a associação se baseia no princípio do mutualismo, ajuda mútua, ao contrário da asseguradora que tem por finalidade a obtenção do lucro, é a repartição das despesas entre os participantes que determina o valor da contribuição de cada membro mensalmente. Por isso, na associação, o preço da proteção é quase sempre inferior ao da asseguradora. Formas de pagamento. Na asseguradora, o cliente contrata uma pólice anual e paga o prêmio antecipado, seja vista ou em poucas parcelas sem juros. Contudo, deverá honrar pagamento até o final, frente ao que foi contratado. Na associação, a contribuição é sempre mensal, referente ao período de competência da cobertura utilizada pelo associado e poderá ser suspensa a qualquer momento sem ônus futuros, ou seja, sem pagamento de qualquer tipo de taxa, ok? Vamos, então, falar sobre associações aqui. As asseguradoras, elas possuem a SUSEP. O que é a SUSEP, Sérgio Marinho? SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados como órgãos regulador e fiscalizador. Então, na asseguradora tem a SUSEP que vai estar fiscalizando. É um órgão regulador e fiscalizador. Então, para você perceber que uma asseguradora, ela precisa de uma fiscalização. Nas associações de proteção veicular, não se leva em consideração o perfil do condutor do veículo. Não é avaliado o sexo, estado civil ou idade do motorista. O cálculo é feito sobre o valor do veículo. Nas seguradoras, existe a adesão de uma pólice. É avaliado o perfil do condutor e a situação do sinistro. O processo é bem burocrático. Concluindo os termos de associação e cooperativa de proteção automotiva, se referem, em geral, à mesma iniciativa que são as associações de proteção veicular, onde cada associação possui seu estatuto, sua estrutura e rede de benefícios oferecidos. E o que é melhor, é legalizado, é permitido pela Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país. Concluindo, como podemos ver, apesar do fato de ambas as instituições possuírem o mesmo objetivo de proteger o veículo da pessoa interessada, há muitas e muitas diferenças. A proteção veicular, além de mais barato e acessível, representa também uma alternativa simplificada para aqueles cuja avaliação de perfil, renda e restrições de crédito não seja aceita nas seguradoras. Portanto, está aí, a Abamotos e também a Autobahia. Caso você queira fazer a proteção do seu veículo, do seu carro ou da sua moto, o nosso telefone WhatsApp está aqui à sua inteira disposição, que é o 739-8139-0017. Você vai estar falando com esta pessoa que vos fala aqui neste momento. Isso, sou eu, Célio Marinho. Prazer enorme estar falando para você, explicando essa diferença que muitas pessoas têm me ligado, muitas pessoas têm questionado qual a diferença. Eu acredito que esse vídeo vai ajudar muito a esclarecer essas dúvidas e com certeza eu vou poder ganhar tempo e atender você cada dia melhor. Em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, é só dar uma ligada, a gente vai atender você, vai até aonde você está, com o seu carro, com sua moto, mas se você preferir, você também pode vir até a gente, né? Ou até a nós. E o risco, Célio Marinho, como fica esta questão? Vamos finalizar aqui? Vamos lá. Bom, a principal diferença entre as associações de proteção veicular e as seguradoras convencionais é a transferência de risco. Quando o cliente contrata uma pólice de seguro, o risco é transferido para a asseguradora, que cobra um alto valor para isto. Já nas associações de proteção veicular, o associado assina um termo de responsabilidade mútua e divide os riscos com os demais associados. Portanto, está aí. A associação é muito vantajosa. Está certo, gente? Eu espero que você tenha compreendido. Tem algumas coisas aqui que eu gostaria de estar falando também. Um exemplo aqui de um orçamento. Vamos ver um exemplo de um orçamento aqui. Vamos ver agora um exemplo de um orçamento. Associação dos Proprietários de Motos da Bahia. Benefícios da proteção. Está aqui, ó. Colisão, incêndio e roubo. Assistência 24 horas em todo o território nacional. 200 quilômetros de guincho. Ajuda de custos de até 5 mil reais para acidentes envolvendo terceiros. Imagine que você bateu a sua moto no carro, derrubou o muro da casa de um vizinho e você vai ter aí, ó, 5 mil reais para estar curteando terceiros. Além de consertar a sua moto. Imagine que sua moto teve um prejuízo lá de 5 mil reais também. Então só aí 10 mil reais, né? Em caso de roubo ou perda total, o associado receberá, olha só, 100% do valor do bem estipulado na tabela FIP do dia do evento conforme previsto no regulamento interno. Vencimento, você pode escolher o dia do vencimento, dia 10, dia 20 ou dia 30 de cada mês. Lembrando que passado o quinto dia do vencimento, você deverá entrar em contato conosco, tá certo? Pode entrar em contato aí através do meu WhatsApp que eu te oriento tudo certinho também. E aqui nós pegamos o quê? Eu fiz uma cotação, né? Essa cotação foi do mês de março, apesar de estarmos gravando esse vídeo no mês de junho, né? Hoje são 26 de junho, se não me engano, são 26 de junho hoje, de 2018. E o mês de referência é março de 2017. Tem o código FIP, a gente sempre faz avaliação pelo código FIP, pela tabela atualizadíssima, né? A marca da moto, modelo, ano modelo, autenticação, data da consulta, tudo muito bem estudado, tudo muito bem avaliado, para que os nossos associados, eles sempre saem ganhando, né? Sempre saem ganhando. Preço médio dessa moto, R$ 8.303,00. A taxa de adesão é R$ 150,00. Mensalidade média, R$ 80,00. Então, vale a pena você proteger a sua moto? Vale a pena você proteger o seu patrimônio com R$ 80,00 por mês? Com certeza que vale a pena. Você só vai pagar a adesão. Lembrando que na adesão aqui, você já tem um mês garantido. As pessoas já perguntam, sério? Mas a adesão, aí eu pago a adesão em mais de um boleto? Não. Você paga a adesão, você já tem um mês garantido aqui, já está embutido aqui, tanto a parcela do mês, como as taxas, né? Taxa de adesão. E a mensalidade média, no mês subsequente, você vai pagar apenas R$ 80,00. E qual a documentação necessária que eu preciso? Cópia do CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos. Cópia da sua CNH. Cópia comprovante de residência e contrato social, se for, no caso, pessoa jurídica. Sério, eu tenho uma moto, mas eu não tenho habilitação. Olha, você pode fazer a proteção da sua moto, desde que você encontre um parente ou um amigo que empreste o nome para fazer a proteção do nome dele. Mas tem que ter, sim, habilitação. Tá bom? Bom, associamos motos até 500 cilindradas. Onde estamos? Em Ionápolis, Porto Seguro, Itamarajú, Teixeira de Freitas, Itabela, Guaratinga e Monte Pascual. O telefone é 981-39-0017. Caso você queira entrar no site da AbaMotos, você pode entrar no site da AbaMotos. E lá você pode imprimir o seu boleto. Lembrando que o boleto é enviado para o seu e-mail ou para o seu endereço. Sem dor de cabeça nenhuma, gente. Tá certo? Então, espero que você tenha entendido. Bem, eu estou aqui no site da AbaMotos. Aqui você pode imprimir o seu boleto. Olha que bacana, ó. AbaMotos, você imprime o seu boleto normalmente aqui, sem problema algum. Também você pode imprimir o boleto aqui da Auto Bahia. O e-mail também é enviado para você, mas aqui você consegue também imprimir o boleto. Então, tem o regulamento. O site está em construção. O site está ficando lindo. Tanto da AbaMotos também que está em construção. Mas a gente está dando uma atualizada no site. Está vindo muita coisa legal, muita coisa bacana. Mas você já consegue imprimir aqui os boletos de pagamento. Mas lembrando que os boletos, no momento da adesão, do pagamento da adesão, você escolhe se você quer receber o e-mail ou no seu endereço. E, além dessas opções, você tem a opção de estar imprimindo o boleto pelo site da Auto Bahia e também da AbaMotos. E é isso. Proteja sua moto contra roubo, colisão e incêndio. Em caso de pane mecânica ou elétrica, conte com assistência 24 horas para o serviço de guincho, 200 quilômetros, chaveiro, borracharia e mecânica. Tanta coisa, né? Tem aqui representante autorizado, sou eu. Entre em contato comigo que a gente vai fazer aí a proteção da sua moto. E, é lógico, também a gente vai fazer a proteção do seu carro também, tá, gente? Olha, não é só a moto não, o carro também, tá? A gente está trabalhando aí com os dois. Olha aqui, vou mostrar aqui. Vantagens da Auto Bahia e Extremo Sul, mensalidade a partir de R$ 125,00, preserve o seu patrimônio, ligue agora mesmo. Então, são todas essas vantagens aqui. Você dá uma parada no vídeo aí, ó. E você pode estar vendo todas essas vantagens. Além das vantagens que eu mencionei aqui para a moto, né? Também são várias as vantagens. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. E um abraço do Célio Marinho. E não fique parado. Faça a proteção da sua moto. Faça a proteção do seu carro agora mesmo. Falou?